Esse vídeo, ele mostra duas pessoas que estiveram no nosso meio e marcaram a sua passagem na terra pela sua humildade e pela sua simplicidade. Nos anos 90, não se falava na barra funda, se não falava o nome deles, que é o Pelezão e o Fidelis. Esse vídeo foi gravado no bar do Titi, uma recordação para a gente lembrar dessas duas pessoas. Também quero pedir para você, se inscreva no canal, ative o sininho, se você gostar, dê um like, se também não gostar, dê um dislike, não tem problema nenhum. Tá bom? Bora aí assistir o vídeo. Você assiste vídeos, fotos e fatos que marcaram a história de Paraguaçu Paulista. No canal Paulo James, você faz uma viagem no túnel do tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nasci como nasce qualquer vagabundo, não sei nem conheço quem foram meus pais. Cresci nas tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Eu estando em casa, faço e aconteço, saindo na rua eu já vou brigar. Respeito famílias, crianças e velhos, gosto quando um bamba me vem provocar. Eu bato o pandeiro, puxo uma cuica, arranho o cavaco e sobro o pistão. Porém o que mais me diverte e alegra, são as harmonias do meu violão. Eu tenho uma lida de jacarandá, tomei de um bamba numa serenata. Quando ele cantava na borda da mata, tome-lhe o violão e também a mulata. Moro num cortiço lá na barra funda, os meus aluguéis não posso pagar. O meu senhorinho me faz cara feia, sou vendo que logo nós vamos brigar. Mudar-me não quero, dinheiro não tenho. Trabalho e dureza, o batente me cansa, posto que o recurso é meter-lhe o cacete. E a minha navalha vai entrar na dança. Adeus meus amigos, fiéis companheiros, mari, marinheiro, chiquinho e pereira. Adeus pé de ferro e mestre Anastácio, Paulinho, Boquita e Maneca Boeira. Recebo um abraço deste bom amigo, e hoje está velho, sua vida mudou. Saudade gostosa da boa mocidade, tempinho gostoso que foi e não voltou. Nasci como nasce qualquer vagabundo, não sei nem conheço quem foram meus pais. Cresci nas tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Eu estando em casa, faço e aconteço, saindo na rua eu já vou brigar. Respeito famílias, crianças e velhos, gosto quando um bamba me vem provocar. Eu bato o pandeiro, puxo uma cuica, arranho o cavaco e sopro o pistão. Porém o que mais me diverte e alegra, são as harmonias do meu violão. Eu tenho uma linda de jacarandá, tomei de um bamba numa serenata. Quando ele cantava na borda da mata, tomei-lhe o violão e também a mulata. Eu tenho uma linda de jacarandá, tomei-lhe o violão e também a mulata. E aí Legenda por Sônia Ruberti